Já foi feito, eu vou pedir ao relator que lê a conclusão do voto, por gentileza. A doutora Jaqueline não está presente, mas ela não funciona em razão de impedimento. É meu. Eu conheço do recurso ordinário interposto e no mérito dou-lhe parcial o provimento para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Doutor, com a palavra, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente, a pessoa de quem cumprimento os demais, mas, na realidade, essa matéria, que é foco dos debates de hoje, ela já foi bastante discutida no âmbito das instâncias superiores, inclusive no âmbito desse egrégio tribunal, que é, na realidade, a questão da configuração ou não da eventual terceirização de serviços. Nesse caso, cabe a nós, falando em nome de Sky, mais uma vez sustentar que, nesse caso, não existe terceirização. Por quê? Porque a atividade principal da Sky hoje é a transmissão do conhecido sinal de TV por assinatura. E, nessa situação, o que existia era uma relação comercial entre Sky e a outra integrante do polo passivo, que, no caso, é a VTV Serviços Limitado, que, inclusive, foi revel nesse processo. Razão, inclusive, pela qual nós acreditamos que a decisão de primeira instância foi muito fundamentada em razão da revelia dessa outra integrante do polo passivo e, basicamente, também em virtude das alegações que foram colocadas pela parte autora. Mas, provas, realmente, das alegações que constavam na exordial, nós entendemos que elas não existiram de fato. Bom, ressaltando que, na realidade, existe apenas essa relação comercial entre a Sky e a outra reclamada, nós entendemos que, na pior das hipóteses, o que a VTV exercia em relação à Sky seria uma mera atividade acessória, jamais exercendo a atividade principal, de modo a configurar a terceirização. Então, no primeiro plano, se pede pelo não reconhecimento da terceirização. Um outro aspecto que seria interessante chamar a atenção é para o fato de que a reclamante era uma vendedora externa. Sky também jamais participou, seja da contratação ou mesmo da demissão. Jamais teve qualquer relação com essa reclamante que pudesse justificar a sua responsabilização, sobretudo no que diz respeito ao pagamento de verbas recisórias. Jamais existiu qualquer relação direta entre a Sky e essa reclamante. Por fim, como eu disse, a decisão de primeira instância, com todo o respeito, ela não se baseou em provas robustas. Apenas foi fundamentada, basicamente, no fato da revelir da outra entregante do polo passivo e nas alegações da autora que nada provou. E, por se tratar também de uma vendedora, nós entendemos que jamais poderiam ser utilizadas as convenções coletivas que foram trazidas aos autos pela reclamante. Mas, sim, pelo fato de ela ser uma vendedora, como ela mesma colocou, deveriam ser utilizadas como base as convenções coletivas do setor do comércio. jamais aquelas que foram usadas para fundamentar a decisão de primeira instância. Então, fazendo essas considerações, peço a reforma da decisão e o clamor por justiça. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Antônio Nézio, qual a palavra? Essa tese da reclamada de que, a respeito do relacionamento comercial, é uma inovação, porque, na contestação, a própria reclamada, em várias passagens, admitiu que era uma terceirização. Por exemplo, eu transcrivi aqui no meu voto, alguns pontos, alguns trechos aqui, em que a reclamada reconhece que era a terceirização. Um deles, que, por exemplo, ademais, a figura das empresas prestadoras de serviço, quer dizer, é uma prestação de serviço. Mais embaixo, foi bem claro, a terceirização aqui ultimada, a figura, se assim, perfeitamente válida, quer dizer, a própria empresa admitindo que era a terceirização. A hipótese dos autos, então, é a terceirização lista. Então, quer dizer, se na contestação a empresa admitiu que é a terceirização, não pode agora dizer que é uma relação comercial diferente de uma terceirização. Havendo a terceirização, ainda que seja lista, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. Então, eu não tenho dúvida com relação ao meu voto ao condenar a empresa subsidiariamente. Não solidariamente, mas subsidiariamente pelo crédito trabalhista. Com relação às horas extras, a empresa teria que apresentar o controle de ponto. De acordo com a Suma 338, não apresentando o controle de ponto, presumo-se verdadeira a jornada da inicial. Então, não há a dizer prova a ser produzida pela reclamante, e sim pela reclamada. Se a reclamada não produziu prova a respeito da jornada, então prevalece a jornada declarada na inicial. Então, e as outras questões também, tudo, a maioria das parcelas providas aqui, deferidas em primeiro grau e agora confirmadas, decorre da rebelia. A rebelia da empresa não trouxe documentação comprovando, então não vejo outra solução, se não deferir mesmo o pedido das parcelas postuladas. Então, eu mantenho meu voto por essas razões. Eu sou o segundo votante e tenho uma pequena divergência quanto ao voto de sua excelência, o juiz convocado relator. Doutor, eu vou pedir vênia, eu vou explicar, porque o doutor Paulo me alertou aqui e ele tem razão. Eu acho que a indenização por danos morais é devida porque a retenção da carteira durante dois meses, eu acho que é exagerada. Mas a vossa excelência está retirando essa condenação porque a vossa excelência acha que é um pequeno atraso, opinião que respeito, claro, mas data vênia eu não vou concordar, porque eu acho que dois meses é muito tempo. Não se justifica um prazo de 48 horas ser modificado para dois meses, ser elastecido por dois meses. A única determinação que eu acho que deve conter, caso o meu voto prevaleça, é estabelecer, dar aprovimento para escolher da condenação relativa à indenização por dano moral em relação à SCAI. Agora, em relação à empregadora, eu mantenho a pena, porque como ela é uma obrigação personalíssima, que é de entregar carteira, só uma pessoa tem a carteira, então eu entendo que a indenização deve ser mantida e aí a modificação da minha emergência deve ser mantida em relação à empregadora e excluída da SCAI, porque é uma obrigação, conforme já falei, personalíssima e conforme foi apontado pelo doutor Paulo Maurício. Eu só justifico aqui o voto, presidente. A questão é a seguinte, tudo bem, o atraso aumenta dois meses, mas eu entendo que não foi tão elastecido, tanto é que devolveu na primeira audiência, pelo contrário que teve, devolveu. Mas o fundamento principal aqui é a ausência de prova de prejuízo maior, não tem nenhuma prova que tenha havido algum prejuízo, uma consequência mais grave para a reclamante do fato da carteira ter ficado, no caso aqui, nem foi retenção, porque foi aquela questão de empresa que paralisação das atividades e... Doutor, eu acho que nada justifica a retenção de um documento... Pois é, mas não tem o prejuízo moral. Claro que tem prejuízo. Não, eu entendo que não. Evidentemente que sim. O prejuízo... Qual o prejuízo que teve? Não tem no processo, não tem nenhum prejuízo. Eu, pelo menos, não vi nenhum prejuízo. Consequência, que ela tenha perdido o emprego, que ela teria acontecido alguma coisa. Não sei. Pois não. Não me permite. Eu acho só... Só para concluir. Eu acho só que tem prejuízo de ordem objetiva e tem prejuízo de ordem subjetiva, que, no caso, é de ordem subjetiva. A pessoa, quando se sente nessa condição de sem ter a carteira devolvida, que só foi devolvida em audiência, quer dizer, provavelmente, se não tivesse havido audiência, estava até hoje sem a carteira. Muitas pessoas, eu conheço algumas, menos letrada em legislação trabalhista do que nós, entendem que não pode procurar outro emprego porque não tem carteira. Então, até nisso aí importa. Outra coisa também. Como que ela vai procurar os direitos dela se ela não tem a carteira dela? No caso, eu entendi que não houve nem retenção, porque retenção é o seguinte, ela não procurou a empresa para devolver. Ah, ela tem que procurar a empresa? Mas se eu estou sentindo dano moral, uma coisa está me incomodando, a minha alma, o meu susto também causou um sofrimento, eu vou tentar resolver o problema. Então, ela nem procurou. Então, eu entendo que não houve o dano moral. Nesse caso, eu entendo que não é em Ipsa Ré. Doutor Antônio Neves, aí é que está a nossa divergência. O Excelência acha que é objetivo, que o dano moral decorre de um ato subjetivo. Objetivo, eu entendo que é subjetivo. Cada pessoa tem o seu sentimento. Eu respeito o entendimento do senhor, eu só estou defendendo aqui o fundamento, que não foi só a questão do prazo, a questão que eu indeferi o pedido, porque não vi nenhuma consequência mais grave. Agora, se o senhor entendeu que tem o dano moral objetivo, eu respeito o entendimento do senhor. Subjetivo. Subjetivo. O meu entendimento é outro. Eu acho que a indenização fixada foi de forma subsidiária, decorrendo a obrigação de fazer. De quem? Da empregadora. Então, eu acho que a gente não pode resvalar na Sky. Exatamente. O aspecto meu é processual. Nem entro no mérito, porque a condenação da nossa desembargadora foi nesse sentido, da condenação subsidiária. Então, eu provejo o recurso da Sky, porque eu entendo que a atividade... Primeiro, não há recurso da empregadora. Então, eu não posso retirar dela. Mas essa indenização decorre de uma forma, de uma obrigação personalíssima da empregadora, que é a obrigação de fazer, entregar a carteira. Então, eu provejo desse aspecto. Pois não. Não, eu entendi dessa forma também. Agora, eu fui adiante... Agora, aqui foi um mês, não é? Dois meses. Dois meses. Mas a Sky fica absorvida. Então, no caso aqui, eu vou reformular meu voto, porque é o seguinte, realmente, se não houve recurso da empregadora... O voto da excelência tem que permanecer, porque o voto é da Sky. Não, eu estou dando providência para excluir a condenação relativa à deneração do amoral. Está excluído. Não, mas eu acho que deve constar... Eu estou excluindo. O meu presidente é que permanece com a condenação nisso? Não, eu estou excluindo. Eu estou excluindo da Sky. Ah, pois é. Agora, só que... Não, eu acho só que tem que constar, porque amplamente do jeito que está aqui, está escrito o seguinte, dou provimento ao recurso para excluir a condenação relativa à indenização do amoral. É, não, tem razão. No caso, tem razão. Eu reformulo meu voto, então, e eu excluo a condenação... Da Sky. Da Sky, porque não houve recurso. Não houve recurso. Senão, eu estaria reformando em prejuízo a reclamante sem recurso da parte. Eu acolho aí a observação do desembargador Paulo Maurício e eu vou mudar com relação a isso. Então, fica dessa forma, presidente? Eu excluo a condenação... Não, fica o seguinte, dou provimento parcial para excluir da condenação o pagamento da indenização por dano moral. E eu altero a fundamentação disso. Então, eu acho que... Podia até constar aqui. Exclusivamente quanto à Sky. Pronto. Não fica dúvida. Mantido a condenação, não que tange... Se bem que a V. Exª vai colocar isso no fundamento, então, não precisa. Dessa forma, então, fica julgado o processo, doutor? A Sky fica excluída dessa condenação. Obrigado. Boa tarde a todos. Boas festas. Muito obrigado, doutor. Boas festas para o senhor também. Bom, agora iremos aos processos com divergência. Os processos físicos não têm nenhum lançamento de divergência, então, portanto, os processos físicos eu considero todos julgados na forma do voto proposto pelos seus relatores. E os Edeis também. E os Edeis também. Os Edeis da sessão do PJE. Não há nenhuma divergência, então, todos estão julgados na forma do voto apresentado pelos seus relatores. Muito bem. Agora, indo na minha sala. Indo na sala agora de 14 horas. O primeiro é o número 2. Há uma divergência do doutor Antônio Neves que diverge dos reflexos das horas extras sobre o aviso prévio e quanto ao fundo de garantia. Como voto... Eu estou acompanhando o relator aqui. Paulo Maurício. Então, fica vencido o doutor Antônio Neves. No 3 também há uma divergência do doutor Antônio Neves. Não, no 3 não. 3? Não. 5? 5? No 3 tem aqui uma... Observação. Ah, é uma observação só, não é? No 5, o doutor Antônio Neves... Presidente, eu não fiz a divergência, não. Mas eu vou pedir ver o negócio ali. Eu vou acompanhar essa divergência. Eu voltei no processo aqui. O negócio aqui é complicado. Pois não. Eu fico vencido, então. Eu voto dele. E o doutor Antônio Neves vai ser o redator. O servente foi um meio aqui. O negócio aqui foi... O doutor Antônio Neves fica como redator. Acho que não tem mais, não. Tem? Tem. Ah, eu acho que eu fico vencido, não é? Agora, no 6, o doutor Antônio Neves...